Começou tudo bem, mas os problemas começaram a aparecer Começou tudo bem, mas os problemas começaram a aparecer Começou tudo bem, mas os problemas começaram a aparecer Tchudududu, problemas Eles sempre acontecem em todas as tuas ações Os problemas Eles sempre acontecem em todas as tuas ações Começou tudo bem Mas os problemas começaram a aparecer Começou tudo bem Mas os problemas começaram a aparecer Começou tudo bem